GT Petrópolis, qual é o 34? Quantos meses será que? Uns três, né? Três meses. Ok, daí se acabou para a condução nas ruas da saída para São Francisco. Cadê outro ponto de referência? Eu acho que ele não comeu não, bichota. Não. Vem a mãe, né? Oi? Oi? . 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